Olá, queridos! A paz do Senhor! Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa escola bíblica. Eu me chamo Márcio. Nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos da classe de adultos e também da classe juvenis, com dinâmicas bem interessantes para que os professores das escolas bíblicas possam, então, aplicar nas suas salas de aula. Quero convidar a você que ainda não é inscrito, chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários, ajude-nos a alcançar mais vidas para a glória do nosso Deus, tá bom? Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição de número 12 da classe de adultos, que vai tratar do tema A bondade de Deus em nos atender. O nosso Deus é misericordioso e Ele é bondoso para conosco, mas nós devemos saber, melhor dizendo, como pedir as coisas para o nosso Senhor, como pedir as coisas para o nosso Deus, tá bom? Nesta lição, nós temos aqui três pontos e nós apresentaremos três dinâmicas bastante interessantes para que os alunos possam, então, aplicar aí na sua sala de aula. O textuário desta lição está em Mateus, capítulo 7, versículo 11, que vai dizer Se vós, pois, sendo mal, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem, a verdade prática diz o seguinte Deus é um Pai amoroso que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. Deus vai conceder para os seus filhos aquilo que realmente é bom para conosco. Deus conhece as nossas necessidades e sabe daquilo que nós realmente precisamos. O ponto número um desta lição vai tratar sobre a bondade de Deus. E neste ponto eu quero apresentar para os irmãos a primeira dinâmica para os irmãos fazerem com seus alunos nas escolas bíblicas dominicais. O professor vai levar para a sala de aula como material, né, como um material, né, que é um ovo, né, vai levar um ovo para a sala de aula. E o professor vai fazer o seguinte Este ovo, né, o professor vai convidar um aluno que seja extrovertido, que não seja tímido e chamar ele para a frente da sala de aula. E aí o professor vai fazer o seguinte, vai orientar a ele a fazer o seguinte Este ovo, se ele for bem cuidado, né, se ele estiver no lugar certo, ou seja, debaixo da galinha, futuramente vai nascer um pintinho. E aí o professor vai pedir para o aluno fazer uma oração para que este pintinho, né, que está, que futuramente possa nascer deste ovo possa ser um pintinho saudável, para ser brincadeira, mas é, os irmãos vão já entender a reflexão desta dinâmica, tá bom? E aí o professor vai falar isso para o aluno, no início, inicialmente o aluno vai sorrir, né, ele vai sentir até dificuldades, né, de orar para que o pintinho futuramente possa nascer com saúde dentro deste ovo, certo? Ele vai sentir dificuldade. Aí o professor vai fazer o seguinte, o professor antecipadamente, ele vai levar um pincel para a sala de aula e vai escrever no ovo, novamente no ovo, né, um nome, né, olha só, o professor vai escolher o aluno antecipadamente sabendo, né, daquilo que ele, conhecendo um pouco da sua família, certo? E aí o professor vai escrever o nome, né, de um dos seus entes queridos, dos seus familiares, da família do aluno, o nome de alguém que não serve ao Senhor, que não é convertido a Jesus Cristo, certo? E aí ele vai colocar no ovo, vai escrever no ovo, de caneta ou então de pincel. Ó, assim como eu fiz aqui, ó, escrevi um nome aqui no ovo, não sei se os irmãos dão para ver, ó, escrevi o nome aqui de um irmão meu de sangue, que eu oro por ele, né, que eu apresento a vida dele a Deus, e aí o professor vai fazer a mesma coisa, vai escrever o nome de um ente querido, de um familiar do aluno no ovo. E depois que o professor fizer isso, aí o professor vai novamente perguntar para o aluno, agora eu quero que você ore por esta pessoa aqui, que está escrita neste ovo, né? Aí o aluno vai olhar, vai se admirar, né? Talvez ele vai se alegrar, né? Porque eu acredito que ele vai se alegrar, porque o nome da pessoa está escrito no ovo, e aí o aluno vai conseguir fazer a oração com mais facilidade, com mais alegria, alegria, porque esta pessoa que está escrita no ovo, o nome dessa pessoa que está escrita no ovo, precisa então ter um encontro com Deus, né? Precisa então se reconciliar, precisa então voltar novamente aos caminhos do Senhor. Aí o aluno vai fazer essa oração com a maior facilidade, com alegria no seu coração, certo? Aí o professor vai agradecer o aluno, vai pedir para ele sentar, e a reflexão, a aplicação dessa dinâmica é o seguinte, que o Senhor Jesus falou em João 3,3 que importa, que nós devemos então nascer de novo para ver o reino de Deus, conforme ele conversou ali com Nicodemus. Precisamos nascer de novo, nascer da água e do Espírito Santo, precisamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor, né? E nós precisamos orar pelas pessoas que não ainda aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por quê? Porque a nossa natureza, nós já nascemos em pecado, com a natureza adâmica. Em Romanos 3,23 vai dizer que nós estamos destituídos da glória de Deus, porque todos nós pecamos. Então o professor vai orar pela salvação, o aluno vai orar pela salvação dos pecadores, pela salvação dos perdidos. E aí o professor vai fazer o seguinte, vai ler o texto bíblico, que está no primeiro subtópico ainda, o seguinte, do nosso autor. Ao pecar, o homem se tornou um ser desprovido da justiça original e sem estima para as coisas santas relacionadas a Deus, passando a ter tendência para o mal e para as práticas imorais. Daí a razão da ênfase de Jesus Cristo para o novo nascimento. Precisamos, então, orar pelas pessoas, não só nossos entes queridos, o professor vai fazer essa aplicação para os queridos alunos, não só orar pelos nossos entes queridos, mas orar pelas pessoas que estão precisando ter um encontro real com Jesus Cristo. Para quê? Para que eles possam, então, nascer novamente, nascer do Espírito Santo, ter um encontro real com Jesus Cristo. Assim como o aluno orou para que a pessoa que estava escrita do ovo, não necessariamente para o nascimento do pinto que iria nascer dentro do ovo, mas necessariamente para o nascimento espiritual, uma renovação de vida de uma pessoa que estava perdida, de uma pessoa que está perdida, e que aquele aluno estima muito e quer muito ver aquela pessoa ter um encontro com Jesus, se convertendo a Jesus Cristo. Esta é a primeira dinâmica desta aplicação, é uma dinâmica bem interessante, e o professor vai tomar cuidado neste momento para pegar o nome de alguém que realmente não serve ao senhor aluno da família. Se você gostou desta primeira dinâmica, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Ajude-nos a publicar, a anunciar mais a palavra de Deus através desses ricos comentários da nossa lição, das nossas escolas bíblicas e também das dinâmicas para o bom aproveitamento de estudo de todos aqueles que nos acompanham. A segunda dinâmica vai tratar do segundo ponto da nossa lição, que vai dizer o seguinte, há dois caminhos para escolher. Claro, há dois caminhos que nós precisamos decidir aqui nesta vida, enquanto nós estamos vivos. Por quê? Porque o caminho que nós escolher aqui vai determinar aonde é que nós iremos chegar, ou na eternidade com Deus, ou na eternidade sem Deus. E para este ponto aqui, o professor vai fazer a seguinte dinâmica, a dinâmica do feijão. O professor vai levar para a sala de aula o material que toda mulher tem na sua cozinha, um pacote de feijão, isso mesmo, vai levar um pacote de feijão. Eu, por exemplo, trouxe aqui este pacote de feijão, eu não estou fazendo propaganda aqui para a marca do feijão, mas é o feijão que nós aqui cozinhamos em casa, e aí o professor vai levar este pacote de feijão para os seus alunos verem, pode ser também na classe das irmãs, eu acredito que essa dinâmica na classe das irmãs vai ser muito importante. E aí o professor vai perguntar, qual dos irmãos conhece essa marca? O irmão que levantar a mão, que dizer que come, ou a irmã que dizer que em casa só tem essa marca de feijão, os irmãos podem levar também outra marca, outra marca de feijão, essa aqui é só um exemplo que eu estou trazendo aqui para os irmãos, tá bom? E aí a irmã que levantar a mão, dizer que conhece o feijão, o professor vai levar essa irmã para a frente da sala de aula novamente, e vai perguntar para a irmã ou para o irmão, quanto tempo demora para cozinhar esse determinado feijão. Claro, como ela é cozinheira, ou o irmão que cozinha também vai dizer, vai dar mais ou menos aproximadamente o tempo que demora para o feijão ficar pronto, o professor vai dizer que ele já conhece o tempo, aí o professor vai fazer outras perguntas, como por exemplo, qual o tipo de sal que ela usa para cozinhar esse feijão, qual é o melhor sal que pega neste feijão aqui, aí o professor vai indagar a irmã ou irmã e fazer as perguntas, né? Qual é o objetivo dessa dinâmica? O objetivo dessa dinâmica é o seguinte, a irmã já conhece esse caminho, o caminho do feijão, a irmã já conhece, o irmão já conhece, né? Quanto tempo vai demorar para cozinhar o feijão? Já sabe de todo o preparo que ele irá precisar para que esse feijão seja cozido, né? Ele sabe das maneiras, das formas, por quê? Porque ele já conhece o caminho, e aí o objetivo é o seguinte, o professor vai explicar isso para os alunos, que este feijão vai representar as regras, as regras de escolher o caminho apertado, de escolher a porta apertada, por quê? Porque a porta apertada e o caminho apertado tem regras, e essas regras precisam ser conhecidas por todo o cristão, para quê? Para que ele possa chegar ao seu destino, para que ele possa chegar à eternidade juntamente com Deus, e essas regras precisam ser conhecidas, assim como a irmã e o irmão conhecem já a maneira de preparo do feijão, nós precisamos também conhecer as regras da palavra de Deus, as regras, os mandamentos de Jesus Cristo para as nossas vidas, para que nós possamos então também caminhar, trilhar por este caminho apertado, e entrar também por esta porta apertada, porque espaçoso é o caminho, e muito entra por eles, largo é a porta, e essa porta larga não tem regras, não tem disciplinas, podemos até dizer assim, para que as pessoas possam obedecer, as pessoas fazem de tudo, para poder trilhar por este caminho largo, mas aqui, nós entendemos, pelo autor da nossa lição, e o professor pode até ler isso também, na sala de aula, no nosso primeiro subtópico, dizendo o seguinte, a porta e o caminho, a porta e o caminho no aspecto bíblico, aí o professor vai ler o seguinte, terceiro subtópico, neste mundo, só há dois caminhos a serem percorridos, o da vida e o da morte, como bem falou o profeta Jeremias, capítulo 21, versículo 8, infelizmente, a escolha de muito é pelo caminho amplo, pois nele não há restrições, tudo é permitido, então aqueles que querem trilhar, este caminho sem regras, este caminho sem restrições, eles caem em sérios erros, eles trazem para si sérias consequências, porque eles não conhecem, toda a maneira de preparo deste caminho, eles não sabem o que é necessário para chegar no melhor sabor, para chegar no objetivo, e chegar numa comida mais preparada, podemos dizer assim, eles não sabem das regras, eles não têm experiência, podemos até dizer assim, neste caminho, para poder chegar assim, muitos entram pelo caminho largo, por quê? porque eles não querem a proximidade com o Senhor, e qual é o caminho certo? O único caminho, o único caminho, e o caminho é a nova conduta adotada, por aqueles que abandonam a trilha do pecado, e agora seguem o melhor e único caminho, que está escrito em João capítulo 14, versículo 6, onde o próprio Senhor Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, não há outro caminho para se chegar a Deus, a não ser conhecendo o próprio Senhor Jesus Cristo, e entregando a sua vida a Ele, e seguindo então os seus mandamentos. A terceira dinâmica deste ponto, desta lição, vai tratar sobre a mentira dos falsos profetas, e aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, que estão nos assistindo neste momento, de falar o seguinte, as aparências enganam, e para esta dinâmica, para esta dinâmica, o professor vai levar para a sala de aula, uma planta, certo? Só que esta planta, esta plantinha, ela não é de verdade, esta plantinha aqui, ela é feita de plástico, ela é falsa, eu acredito que, quase todas as irmãs, tem na sua casa, uma folha, ou uma planta que seja de plástico, não seja verdadeira. A professora, ou o professor, vai levar para a sala de aula, a planta, de plástico, e vai apresentar para os alunos, já relacionado, a esta terceira dinâmica, sobre a mentira, dos falsos profetas. O professor vai levar a plantinha, e vai perguntar para os irmãos, o que os irmãos acham? Esta planta aqui, ela é verdadeira, esta folha, ela é verdadeira, ou ela é falsa? O professor vai ouvir atentamente, certo? As respostas dos alunos, os alunos vão comentar, uns vão acreditar que seja verdadeira, outros não vão acreditar. E aí o professor vai esperar os alunos responderem, certo? Esta aplicação, esta dinâmica, é uma dinâmica bem prática, rápida, para que os alunos vão entender, para que os alunos entendam, que as aparências, elas enganam. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós observamos, elas nos enganam. Aí o professor vai falar para os alunos, que a planta é de plástico, não é verdadeira. Aí os alunos vão pegar, vão tocar, vão sorrir, vai ter aquele momento de descontração, na sala de aula, e aí o professor vai aplicar a seguinte, aplicar a reflexão desta dinâmica. Vai ler o seguinte, na advertência de Cristo, no primeiro subtópico, na advertência de Cristo contra os falsos profetas, o mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes, pois, além de perigosos, e se seduzirem outros ao erro, os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo nos fala que nós não devemos acompanhar, seguir as pessoas, apenas pelo aquilo que nós ouvimos, apenas pelo aquilo que nós observamos, apenas pelo aquilo que nós vemos naquela pessoa, porque às vezes a aparência engana. Às vezes nós temos um pensamento com relação a algum profeta, podemos dizer assim, algum homem de Deus, mas no fundo, no fundo, ele é um lobo deforador que quer, muitas das vezes, arrancar dinheiro, ou mesmo enganar os servos do Senhor, os cristãos, aqueles que servem a Deus com integridade. Mas o que nós devemos fazer, então, orar pedindo a Deus, discernimento de espírito, para que a gente possa, então, entender e não ser mais enganado. Assim como alguns alunos se confundiram com a planta, hoje em dia, muitos cristãos, muitas pessoas que servem a Deus com sinceridade, sinceridade, caem neste erro de seguir pessoas que realmente não servem a Deus com verdade e com sinceridade. Seguem pessoas que realmente estão aqui com o único propósito de enganar, de conseguir algo pessoal para a sua vida e não o mais importante que é alcançar a tão preciosa salvação das almas dos perdidos. Portanto, precisamos de estar atentos, atentos e principalmente vigilantes, porque Deus é bondoso para nos atender, conforme diz essa lição, mas nós precisamos, então, estarmos atentos para os sinais. O falso profeta, nós conheceremos ele pelos frutos, pelo fruto do seu comportamento. Jesus falou sobre isso. Tá bom, meus queridos irmãos? Gostou destas três dinâmicas? Vai aplicar alguma na sua sala de aula? Se você gostou, curta, compartilhe, deixe aqui seus comentários aqui embaixo. Também quer ajudar o nosso canal? Tem um coraçãozinho do lado aqui, do lado do joinha. Você pode também contribuir, caso você seja, está se sentindo abençoado com este conteúdo, contribua também, nos ajude. Temos também um segundo canal de leitura da palavra e de oração. Se você quer nos ajudar, quer orar conosco, siga nós aqui também no canal, aqui embaixo no canal. Vou deixar aqui um link na descrição do nosso segundo canal para você nos acompanhar também, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula se Cristo, nosso Senhor Jesus nos permitir. aqui. Música